Olá, pessoal! Bem-vindo de volta. Então, olha só, vou demonstrar aqui como que eu consigo resolver essa questão. Então, se eu estou criando uma função chamada calcular e estou passando para dentro da função uma string que representa o tipo de cálculo matemático que eu vou executar, se eu estou passando um parâmetro para dentro da função, eu preciso que esta função esteja esperando esse parâmetro, senão ele vai se perder. É como um valor de uma variável que a gente não armazena em variável nenhuma e aí se perde, vai para o ralo. É a mesma história. Se eu passar um parâmetro aqui dentro, eu preciso estar esperando receber esse parâmetro. Então, eu vou chamar esse cara aqui de, sei lá, vou chamar de símbolo, tá? Ok? Então, eu chamei de símbolo. E aí, o que eu vou fazer? Bom, vou fazer a mesma pergunta que eu já fazia antes, vou fazer a conversão, e aí, aqui, eu preciso fazer o seguinte, antes de fazer o cálculo efetivamente, eu vou fazer uma pergunta. Se o símbolo for sinal de mais, eu vou somar. Se o símbolo for sinal de menos, eu vou subtrair. E por aí vai, tá? Para isso, eu vou utilizar uma estrutura condicional, vou até comentar isso aqui, eu vou utilizar uma estrutura condicional, que é o switch, certo? Então, olha só. Switch com o símbolo. Abro e fecho aqui. Tá? E aí, eu vou fazer assim, ó. Case sinal de mais. Olha só. Coloco aqui e já faço o break. Ok? Case sinal de menos n1 menos igual o valor de n. E já faço o break aqui também. Case multiplicação. Aqui. Case multiplicação. n1 multiplica igual o valor de n. case divisão n1 dividido igual o valor de n. Nem preciso mais colocar o break, porque já é a última condição. Tá certo? Deixa eu apagar esses espaços aqui. Muito bom. E é isso aí. Então, olha só. Agora tem uma única função chamada calcular que vai receber um símbolo como parâmetro e eu vou fazer uma pergunta. Qual é o símbolo, né? Se for sinal de mais, eu somo. Se for sinal de subtração, eu subtraio. E por aí vai. Vamos testar? Então, esse aqui é o 02 exercício. Vamos vir aqui no Chrome. Colocar aqui. Digite um número. 5. Muito bom. Mais 10. Olha lá. 15. Menos 5. 10. Multiplicado por 2. Opa. Multiplicado por 2. Opa. Deu algum probleminha aqui. Case. Break. Ah, sim. Faltou o break aqui. Break. Ok. Vamos testar de novo. 5. Mais 10. Menos 5. 5 dividido. 5 dividido. Aliás, vezes 10. Vai dar 100, certo? Olha lá. 100. Dividido por 2. 50. Ok? Tinha faltado o break ali. É... dividido por 5. 5 dividido por 5. 10 multiplicado por 2. 20. Muito bom. Então, é isso aí. Então, olha só. Simplificamos bastante o nosso código, né? Criando apenas uma função calcular. E esta função calcular vai receber por parâmetro que tipo de cálculo que eu estou querendo fazer, tá certo? E aí, aqui dentro, então, eu faço uma pergunta utilizando uma estrutura condicional que a gente já tinha visto. Faço o cálculo e, no final, escrevo. Ok? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham conseguido. Nos vemos na próxima aula. Até lá. E aí, galera.